Eu tenho medo de apresentar o meu trabalho, eu tenho medo de oferecer meus serviços e não sei como convencer o meu cliente a fechar o contrato comigo. Você já sentiu isso? E eu estou te falando isso porque eu recebo essa frase várias vezes por dia no meu Instagram. Realmente, dar um novo passo na carreira é algo que dá medo. E o pior disso é que muitas vezes o medo nos trava e nos impede de realmente avançar nessa caminhada. Eu conheço inúmeros profissionais que desistiram da consultoria antes mesmo de começar. Você já passou por isso? Você está passando por uma situação como essa? Deixa aqui embaixo para eu saber conhecer mais de você. Eu sou Mara Valle, sou consultora de alimentos e quero realmente que você alavante a sua carreira através da consultoria. O meu canal e os meus vídeos têm o objetivo de te ajudar nessa caminhada. Então, fica comigo. O medo. O medo é realmente algo que assusta. E não falando de forma banal sobre o medo, mas realmente pensando que muitas pessoas, por conta do medo, estão travadas em suas carreiras. Por conta do medo, não conseguiram resultados positivos. Nada que tentaram fazer. Simplesmente porque o medo as paralisa, simplesmente porque o medo as impede de realmente dar passos importantes, tomar decisões importantes que podem realmente virar a chave, mudar completamente a vida dessa pessoa. O medo do desconhecido, o medo do novo, o medo de não dar certo, o medo de eu não ser capaz realmente de ter atrapalhado a vida de muitas pessoas. E eu posso dizer com bastante propriedade que o medo já atrapalhou a minha vida de início da minha carreira. Mas chegou o momento que eu precisei tomar uma decisão, precisei enfrentar esse medo. Se eu realmente quisesse mudanças, quisesse resultados, que eu colho até hoje, pelo fato de eu ter enfrentado esse medo. O que te ajuda a vencer o medo de apresentar o seu trabalho, apresentar os seus serviços e convencer o cliente? No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso. Se você não assistiu o vídeo anterior, aqui em cima eu vou deixar o cartão para você clicar e poder conferir esse vídeo anterior. Eu falo um pouquinho sobre essa coisa do vender, oferecer um serviço. Mas o que é importante falar aqui? Somente a prática vai te levar a ter mais segurança, mais confiança e perder o medo. Mas antes disso, é você se aproximar de pessoas que já estão com consultorias, você fazer cursos sobre esse assunto, ler livros sobre isso, assistir os vídeos aqui do canal, ir lá no site consultorajalimentos.com.br, ler artigos sobre esse assunto. Você ir lá no Facebook, lá no Instagram e poder conhecer um pouco do que eu continuo falando lá, às vezes até com maior frequência do que aqui no YouTube, sobre consultoria. Você conhecer profissionais, mesmo que pelas redes sociais, em grupos de WhatsApp, que podem tirar suas dúvidas e te ajudar nas suas principais dificuldades, estar no meio de pessoas que falam dos mesmos assuntos e talvez estejam vivendo, ou tenham vivido esse momento do medo de dar esse passo tão importante, que com certeza vai te ajudar a enfrentar o medo. Mas claro que o passo a ser dado sempre vai ser seu, tudo começa, tudo termina com você, então realmente vai chegar o momento de você enfrentar o medo. O que eu fiz? Identifiquei o que me dava medo. Era convencer o cliente? Que a pergunta que me fizeram foi exatamente essa. Tenho medo de convencer o cliente. Se o seu medo é convencer o cliente, o que faz com que um cliente seja convencido a comprar um produto ou a contratar um serviço? Pensa aí um pouquinho. O que faz com que um cliente compre algo? O que você como cliente compre algo? A gente compra algo, o contrato, o serviço, quando a gente precisa daquilo. Então, quando você for pensar em oferecer algo para o seu cliente, esquece o medo. E pensa no que você pode oferecer para ele que pode resolver o problema dele. Quando você oferece para alguém algo que resolve o problema dele, as chances de você receber ou não são muito poucas. Por quê? Porque você está oferecendo algo para essa pessoa que ela precisa. E aí nesse momento ela já está aberta para o sim, porque é aquilo que ela estava procurando. Então, como consultores, a gente precisa entender a necessidade do cliente. E quando eu ofereço algo para ele, que faça sentido para ele, que realmente pode resolver um problema, o sim já está praticamente garantido e eu não preciso ter medo. Eu não preciso nem pensar que eu tenho que convencer o cliente. Porque na verdade eu não vou precisar convencer. Ele já vai estar aberto a essa solução porque ele já está procurando por ela. Então, primeira coisa, analise o que você tem medo. O que está te travando? Da onde está vindo esse medo? E depois, pense no caminho contrário. Se é convencer, o que eu faço para convencer? Se eu estou insegura, eu sou tímida, eu não sei qual pode ser o seu problema, como que eu posso resolver esse problema? Talvez uma terapia, para me ajudar a entender os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas limitações, pode ser um caminho. Mas não fique com medo com você. Pense em maneiras em que você possa trabalhar esse medo, para que ele seja usado a seu favor, para você e te encontre os resultados que você deseja da sua carreira. O que não pode deixar o medo te travar, o que não pode é deixar com que o medo te impeça de viver o seu sonho, a sua meta tão esperada para a sua carreira, para a sua vida, para os seus projetos de futuro. Tá bom? Eu desejo de coração que você vença esse medo, assim como eu venci o meu. Comigo, eu busquei a solução para o meu medo. Isso funcionou muito, eu espero que funcione com você também. Tá bom? Antes disso, antes de encerrar esse vídeo, eu tenho que te pedir, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, para te ajudar a alavancar a sua carreira como consultor de alimentos. No próximo vídeo eu vou falar para você, que vai começar a atuar agora. Abre empresa ou atua como autônomo? E aí? Vem comigo no próximo vídeo, que eu vou te ajudar com isso. Até lá!